Senhor, atende a minha oração Necessitado e sofrendo estou Guarda a minha alma da tentação Salva, Deus servo, pois santo sou Misericórdia quero de ti Pois todo dia vivo aclamar Dá-me a alegria diante de ti Tu que estás sempre pronto a perdoar Na minha angústia te buscarei Pois entre os deuses és o meu Deus Em teu caminho prosseguirei Nos verdadeiros ensinos teus Dei de louvar-te, Senhor Deus meu Teu nome santo exaltarei Concede forças ao Filho teu E para sempre descansarei E para sempre descansarei E para sempre descansarei Amém